Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode desativar a notificação de alguns aplicativos no smartphone Poco M5S. Você vem aqui em configurações, depois você vem aqui na opção notificações e centro de controle. Aí você vem aqui nesta opção notificações de apps e aqui pode ver que ele está selecionado alguns aplicativos que ele vai mostrar as notificações. Tem alguns que estão desativados, aí se você quiser desativar, você procura o aplicativo que você quer desativar, você pode procurar, escrever aqui nesta aba de pesquisa e você desativa esta opção de notificação no aplicativo que você escolheu. Eu vou desativar aqui, ele tem mais opções, se você clicar aqui no aplicativo ele mostra mais opções e você pode selecionar esta opção que vai desativar a notificação. É esse vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês, não esqueça do seu like e caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.